Bom dia a você, Peçanha, bom dia, ouvinte. Estamos aqui no dia 31 de maio, uma manhã gloriosa no Rio de Janeiro, para conversar com o Luiz Peçanha, um grande artista plástico com quem eu trabalhei muitos anos atrás e que foi produtor e criador de várias capas de disco na indústria do disco brasileiro. É um prazer receber você, Peçanha, aqui na Sonora. Você está sendo um dos primeiros entrevistados da rádio. Então, bom dia a vocês, seja muito bem-vindo. Bom dia, sucesso aí para a Rádio Sonora. Eu acho que quem lida com música, quem trabalha com música e o nome já diz, né, Sonora, meu Deus do céu, é um grande convite, é um grande convite. Eu falo sempre para os amigos que, às vezes, o melhor da fruta é o cheiro que te induz a comê-la. O melhor da comida é o tempero, né? E uma rádio que já começa com a sugestão de Sonora, puxa vida, é para degustar até a última gola. Então, Peçanha, a promessa que nós fizemos aos nossos ouvintes foi de falar sobre a indústria do disco, né? Hoje em dia, muito pouca gente sabe do que se trata. O disco, hoje em dia, é um objeto, é um vintage, né, como se diz, é um objeto do passado, mas ele está na origem de toda a indústria fonográfica. Eu mesmo trabalhei com essa indústria, assim, nos anos 70, no começo dos anos 70, final ainda dos anos 60, e trabalhei com a CID, trabalhei, enfim, com várias gravadoras. Fui até divulgador de rádio, né, de gravadora. Eu visitava as rádios falando dos discos e pedindo para que as rádios tocassem esses discos. E você sempre foi um capista. Você ajudou essa indústria com a sua arte fazendo isso que você acabou de dizer, embalando o disco para que ele pudesse atrair o comprador, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa sua vivência. A palavra é toda sua e vamos lá. E se puder mostrar as capas que você fez, contar as histórias por trás de cada capa dessa, do que te marcou, do que não te marcou. Com vocês, de novo, Luiz Peçanha. O meu começo foi na Muse Disco. E, por incrível que pareça, atendendo a um chamado, a um convite pelo Jornal do Brasil, pelos classificados, né? Eu procurando trabalho, eu venho de capa de livro, e aí queria evoluir, queria... E aí, procurando no Jornal do Brasil alguma coisa, tinha um anúncio da Muse Disco pedindo para pessoas se apresentarem e tal. E o Nilo Sérgio me deu essa grande chance de começar com ele, que é um nome que... Quem lida com música, na época do vinil, a Muse Disco foi uma grande gravadora, né? Então, quem não lembra de Românticos de Cuba, né? Românticos de Cuba no cinema, Românticos de Cuba... Puxa, era uma série incrível que a Muse Disco criou, e tendo como pai dessa ideia, acredito eu, o Nilo Sérgio, né? Da Muse Disco, eu fui para a equipe trabalhar com Oswaldo Cadastro, que montou a equipe. Ele também tinha saído da Muse Disco, ele era diretor de vendas, e montou a gravadora dele, chamada equipe, e viu em mim um profissional, e um cara aguerrido, e eu sempre fui muito fundo nos meus trabalhos, né? Sempre conceituei muito, nunca o vermelho pelo vermelho, o azul pelo azul. Não, tinha que dar um fundamento a isso, tinha que dar um sentido a isso, né? Um conteúdo, né? Então, sempre que eu podia, eu ia muito... Nesta minha... Não vou chamar de obsessão, mas nessa minha leitura, foi muito bom, porque eu trouxe uma coisa do livro que eu não gostava de receber um informe do editor. Eu queria conversar com o autor para pegar subsídio, para ver o que era. Sempre tive esse foco. E em disco eu continuei com isso. Então, eu ia muito ao estúdio e fiz grandes amigos, né? Tanto músicos, como cantores, como autores. E eu ia para o aquário, que a gente chamava, né? O aquário era aquela cabine onde tinha mesa de som e ficava lá, procurando não interferir. E procurando, não. Não podia interferir. Eu era um ouvinte ali e eu estava ali num plus, né? Eu tinha a chance de ver como se grava, como é que faz uma... era uma mesa. Na época, a mesa de 16 canais era, assim, uma revolução, né? Todo mundo tinha oito canais. Aí, quando entrou a mesa de 16, aí eu vi muita coisa, né? E é muito interessante isso que você está fazendo, porque as pessoas não sabem como é um disco gravado. Então, às vezes, o cantor grava só um verso que o diretor artístico não gostou e depois ele monta, né? Ele dobra a voz. Às vezes, dobra a voz do artista, né? E, quando o cara vê o produto feito, não tem a menor ideia de como o disco é produzido. E eu tive a oportunidade de ver uma matéria, uma da... Meu Deus, não posso esquecer o nome dela. foi da Fernanda, Fernanda, Fernandinha, Fernanda Abreu, falando exatamente isso. As pessoas não sabem como é feita a cozinha para o disco sair, né? E no vinil, a gente tinha muito isso. Uma capa, não é só do diretor de arte, no caso eu, o layout, o designer, tem o fotógrafo, tem o produtor, tem o maquiador, tem todo um... Tem a gráfica. É, exatamente, exatamente. Tem todo um arcabouço, tem toda uma equipe para sair aquela foto, né? A foto não é só o fotógrafo apertar o botão, né? E o diretor de arte ou o designer dizer assim, olha, vira para cá, vira para lá, não é por aí. A banda não toca por aí, entendeu? E esse lado você não tem mais. Além de... O vinil tinha oportunidade não só do espaço físico, 31 por 31, depois surgiram os álbuns duplos, que foi uma coisa muito boa para o designer, para o artista em si, porque a capa não deixa de ser, não. Ela é só uma capa do produto que é a arte do compositor, do letrista, do cantor, do músico, né? Ela é capa, é o que envolve, mas o importante é o que vai dentro da capa, né? A capa valoriza, é claro que ela valoriza. No final dos anos 80, 90 ainda, quando começou, quando essa indústria começou a se modificar, quer dizer, nos anos 80, o vinil migrou para o CD, né? E depois migrou para o DVD, até que hoje em dia você tem o stream. E você tem uma arte muito parecida com essa, do nosso parceiro até, que é o Roger Hitz, ele hoje faz o clipe, que é a embalagem da música, né? Mas no final dos anos 80, o que eu queria dizer, você tinha ali umas capas maravilhosas, né? Eu me lembro daquele CD do Pink Floyd, do Outro Lado da Lua, né? Tinha umas capas assim que se montavam, que faziam, que articulavam entre si, né? E aí, de repente, acaba essa indústria. É impressionante isso, porque a gente perdeu, assim, uma arte fantástica que era desenvolver essa embalagem para esse produto disco, né? Claro. E só complementando o que você está falando, os escritos de pessoas que escreviam nas contrascapas, né? Eu tive o prazer e até, vamos dizer, o ofício, né? Honra já seria demais, mas o ofício de fazer uma capa para o Vitor Assis Brasil, na época, foi a CID que lançou, né? Sobre a etiqueta Magic Music, que era uma das etiquetas da CID, e o Vitor, que vivia nos Estados Unidos, não tinha espaço aqui no Brasil. E a CID deu esse espaço para ele, e quem escreveu a contracapa foi a Elis Regina, né? Você tinha a contracapas, assim, escritas pelo Ronaldo Bôscoli, fantástica, a Luísa de Oliveira, fantástico, né? Fernando Lobo, fantástico, né? E isso se perdeu. Você não... Por mais que o clipe, o clipe hoje é uma evolução, como você está falando, hoje o clipe musical é como se fosse a capa do artista, né? É onde você tem a oportunidade de ver de forma plástica, de forma visual, o conteúdo do artista, né? Então, é a praia, o cara... E com muito mais riqueza, porque o cinema é arte completa, né? Você tem som, você tem imagem, você tem tudo. Você tem a fotografia, você tem a interpretação, de quem está... E a edição ainda por cima, né? Você pode começar na praia e terminar na Alhúris, né? Em Paris. E a foto, não. A foto é uma coisa estática. Ela não tem a dinâmica que tem um filme e nem se propõe a isso. Até eu, brincando comigo mesmo, eu falava, puxa, vai ser um prazer eu trabalhar com holografia. Imagina uma capa em três dimensões, né? em que... Mas nós não chegamos a isso. Mas seria fantástico, né? Que você tivesse uma capa holográfica, tridimensional. Puxa vida, seria um barato. É, tem a realidade expandida hoje em dia que quase é isso, né? Mas você depende do que o indicador para ver, né? Não é um... É, e embora a gente sinta saudade, entre aspas, né? Saudade, há que se entender essa evolução, revolução mesmo da tecnologia. Eu quero ouvir você falando desse bastidor, mas você está falando de saudade e tudo mais. Eu me lembro que você já me chamou algumas vezes para ir na Feira do Vinil, né? Que você conhece os organizadores e tal, e que tem sido um sucesso. e acho que está voltando, assim, por milhões de razões e mais uma, até pela qualidade que o disco tinha, pelo prazer quase onírico, né? De você botar um disco e ver o braço descansar, a agulha entrar naquele sulco, né? Tinha uma mística ali que não era só ficar ouvindo música, só botar um playlist lá do Spotify e ficar ouvindo interminavelmente qualquer coisa, né? Fala para mim dessa sua experiência com a Feira do Vinil. Quer dizer, como é que rola essa relação do consumidor com o expositor, com a feira? Há quem diga, inclusive, que aí são os experts, que o som do vinil é muito superior ao do DVD e a de tudo. O som da matriz do vinil, essa coisa toda, é quando eu via prensar o disco, botar aquele plástico preto e entrar a matriz em níquel, se não me engano, era níquel o material que fazia... O disco base, né? A base. Exato. Então, dizem que o som do vinil é muito superior, né? Você vê cada instrumento, você vê a coisa de forma muito mais pura, muito mais... Quem não conhece ou quem não teve o prazer de ouvir um braço Tórens baixar em cima de um disco, um disco da Deutsche Grammophon, aquela coisa extremamente bem feita, era realmente uma joia, não era só um disco. e agora a feira de vinil que você citou e pediu para eu falar um pouco, eu quero falar aqui no nome do Marcelo Maldonado, que é, se não o organizador, um dos grandes organizadores, e o Marcelo trabalha com vinil e com discos que passaram de vinil para o CD. Eu consigo algumas coisas minhas que foram feitas em vinil que está em CD, eu não sabia, eu nem sabia. Ele, além de organizar a feira, ele tem uma banca que funciona na Praça São Salvador, no domingo, uma banquinha, muito legal, e eu sempre encontro com ele e com pessoas que frequentam, e falando do vinil, falando dessa época de ouro que a música teve, e essa feira, ela, de alguma forma, ela, não sei se ela vem resgatar, mas ela vem posicionar um produto, aí falando de produto, que estava esquecido, e hoje em dia você vê artistas contemporâneos que eles fazem quando tiram a forma física do disco, não colocam só na internet, que é o... Hoje em dia ninguém faz, quase ninguém trabalha com a forma física do disco, mas quando o artista vai além, você vê que ele faz o disco em vinil e CD, ele tem a preocupação de registrar aquele disco, e aí viram coisas especiais, faz tiragem limitada, são caixas que aí ficam muito caras, então não é para todo mundo, então a tiragem é muito limitada, mas você vê atualmente artistas que se preocupam com isso, além de colocar na internet, em dar a forma física do disco, com capa, com histórico, falando quem é o músico, quem tocou o saxofone, quem é o cara que tocou a bateria, quem é o técnico de mesa, porque é o que a gente falou antes, tem toda uma equipe para aquela música ir no ouvido da pessoa, no sentimento da pessoa, a música não aparece assim, não é empírico, tem uma música, não, tem uma música não, tem o trabalho de um monte de gente atrás dessa música. E quem não conheceu, Peçanha, você dessa época, aqui no Rio nós tínhamos uma loja fantástica, que era a Modern Sound, ali na Barata Ribeiro, mas assim, na galeria, na galeria não, ela era a galeria, não era a galeria do cinema. Agora é uma loja de magazine, eu acho. E lá fora eu conheci algumas lojas maravilhosas, His Master Voice, em Londres, Virgin Records, em Nova York, que eram cinco, seis andares de disco, e era assim um lugar para você mergulhar. Que emoção que era você pegar aquela montanha de disco e descobrir artistas novos, artistas que você nunca viu, era uma relação muito mais densa e muito mais intensa do que essa relação hoje do stream, de você achar e se encontrar nessa navegação da internet. Realmente, essa indústria tinha um fascínio sobre o consumidor que era muito maior, talvez, do que tem hoje. Hoje a relação é muito dual. Você baixa a música, ouve e já está ouvindo outra. Não está nem interessada. Não tem retenção nenhuma de informação. Fala para mim dos discos que você fez capa. Isso é da equipe. O Oswaldo gostava muito do meu trabalho e sempre foi um inovador. e aí essa capa, o Sérgio Ricardo, que já era o Sérgio Ricardo, o grande Sérgio Ricardo, compositor, autor, cantor e artista plástico. O Sérgio tem pintado, está pintando, e muito bem, por sinal. E nós fizemos esse trabalho e, para você ter uma ideia, um álbum duplo, que loucura você fazer um álbum duplo para a música brasileira, porque sempre foi um... Eu acho que não é deixado para trás, mas sempre foi assim, em segundo plano, sempre era a capa mais simples, sempre era uma foto do artista na capa, e o Oswaldo não, queria ir adiante. E nós fizemos o Arrebentação, eu participei, tive a honra de participar, com um desenho meu. Olha, quando que eu não era conhecido, ainda não sou, mas eu era muito menos. e o Oswaldo deu força, não, vamos botar o seu desenho, e o Sérgio adorou, o Sérgio queria esse desenho para ele, e a gravadora não deu, ele ficou chateado. Então, ele queria para ele botar na parede, essa coisa toda. Eu, sempre que tinha chance, eu colocava alguns desenhos nos meus trabalhos. E foi assim que eu comecei a trabalhar, não só na SID, mas eu pedi para abrir os donos da SID, a família Zuccher, que sempre me atendeu muito bem, sempre tiveram muito carinho comigo, sempre, desde o seu Herman, até o Harry, o Rodolfo, foi uma passagem, para mim, importantíssima, ter trabalhado na SID. Mas chegou um ponto que eu falei, olha, eu tenho que trabalhar para outros lugares. E comecei a trabalhar para o Odeon, fazer trabalho, e conheci o Hermínio Belo de Carvalho, o grande produtor, artista, compositor. Vocês chegaram a desenvolver alguns projetos juntos, não foi? Fizemos. O meu primeiro trabalho, eu nem tenho, mas quem quiser pesquisar, está lá no, está lá na internet, chama Violão Viajeiro, que é do João de Aquino. O Hermínio produziu esse disco e me chamou para fazer a capa, ele era da Odeon, produzia para a Odeon, e foi aí que eu comecei a sair um pouco da SID, onde eu tive um grande tempo com o Duval Ferreira, um cara maravilhoso, um produtor musical genial, que me convidou para ir para lá, foi ele que me convidou, e foi fantástico a permanência que eu tive com o Duval. E depois com o Aramis Barros, que também é um grande músico, um grande produtor. O Aramis é músico da antiga banda chamada Os Canibais, quem era de rock, conhece bem. E eu fiz a capa dos Canibais na equipe para ele, mas muito depois é que eu fui trabalhar com ele, ele como diretor musical. Então, voltando a Odeon, o Hermínio, que eu conheci na Odeon, e aí ele me convidou para fazer, e usou um desenho meu. E o Hermínio também é um produtor que vai adiante. Não é aquele... Ah, vamos botar a cara do artista, vamos botar o artista... Não, vamos... E colocou... Tem trabalhos do Hermínio em capa com o Canabrava, o artista plástico, grande. Então, ele usava. Como o Nilo Sérgio já usava nos anos 70. Tem uma capa batucada fantástica da Musi Disque, que é um desenho do Alvaro Martins. Começou a minha relação de trabalho fora da CID, que foi ótima. Eu fiz Bezerra da Silva, aquele pega-eu-que-eu-sou-ladrão, que está na moda agora. O Bezerra ficava nos corredores da CID, tentando gravar, tentando gravar, e não conseguia, até que eu participava das reuniões de produção. O Aramis era o... O Durval tinha saído, foi para a RCA Vitor, foi fazer a direção artística da RCA Vitor, e entrou o Aramis. E o Aramis falou... E eu adorava a música, né? E o Aramis falou, pensou, vamos lá na reunião forçar o Harry para gravar. E foi um estouro. O Pega-eu foi o lançamento do Bezerra, que era cantor de pouco. O Bezerra não era cantor de Partido Alto, não era ligado nessa veia musical, né? Ele era cantor de pouco. E aí, o Pega-eu, que eu sou ladrão, é... Desde aquele tempo, desde aquele tempo, que era um sucesso musical, agora é um sucesso da polícia. Então, na Lava Jato, agora é um sucesso dos tribunais. ele saiu do disco para os tribunais. Foi uma evolução ruim. Eu, como brasileiro, eu gostaria de que ele continuasse no disco. Mas, e aí conheci o Bezerra, que foi... Fiz outro trabalho para ele. Aí, com o Durval, eu fiz o Pega-eu que eu sou ladrão, que é uma capa da CID. Nós fomos fotografar em Santa Tereza. Eu botei ele correndo numa ladeira e uns compositores que tinham lá, que estavam lá na gravadora, correndo atrás dele. Então, a capa é isso. É uma foto dele fugindo, né? Dos amigos que foi assaltar a casa dele e quase levou... Morreu de pena. Então, poxa, o ladrão chega e diz, poxa, pega eu que eu sou ladrão. porque ele não tinha nada em casa. Não é o caso agora. É o caso agora bem diferente. E aí eu comecei, fiz alguns trabalhos muito importantes com o Hermínio, que gostou muito do meu trabalho. A gente deu uma dupla de trabalho muito... E me chamou para fazer... Depois, Simone, na Odeon. Eu fiz a capa do quarto LP da Simone. Ela já deve estar no quadragésimo oitavo. Eu fiz o quarto. E foi passado para CD. Agora, a título de colecionador. Eu entrei na... Tem trabalhos meus que são... Eles entram nessa coisa de colecionador. Mas eu acabei pegando esse CD, que esse disco, ele não foi CD. Ele era vinil. E tem um trabalho. Está aqui, que eu quero registrar. Reedição, faixa bônus, dirigida por Marcelo Frois. O Marcelo Frois tem essa... Não sei se é uma etiqueta, uma empresa, chamado Descobertas, que ele reedita algumas coisas que estavam no vinil. E aí eu consegui isso na banca lá do Marcelo Maldonado. E, além desse, tem um outro disco também que me dá muito prazer de mostrar, que saiu do vinil, que era da equipe também. Saiu e o Frois reeditou ele em CD, que é do Candeia, o grande Candeia da Bortella, compositor e tal. Eu fiz, tive o prazer de fazer uma capa para ele, na equipe. E foi muito legal, porque o Oswaldo, sempre na coisa de sair do comum, nós fizemos uma capa de Partido Alto, que vocês vão ver agora, que, para 1970, foi assim um negócio de maluco. Você imagina fazer uma capa de Partido Alto, toda branca, com uma águia azul só, e o título, seguinte, o título era seguinte, Raiz Candeia. Só o Oswaldo, para bancar essas loucuras, entre aspas, que a gente tinha, de sair da mesmice, sair do déjà-vu, todo mundo já esperava uma cara do Candeia lá, e tal, e a gente faz uma capa toda branca, com uma águia pequenininha, azul, que é a referência da Portela, é a marca da Portela, e foi um sucesso, e foi uma coisa muito positiva. eu falo sempre, que é muito importante ir adiante, em qualquer coisa que você faça, claro que o risco é muito grande, o risco de você ir adiante, você, vamos fazer o que já deu certo, então, há uma tendência natural, ainda mais em crise agora, a crise do dia, você arriscar, você chegar e querer fazer uma coisa, não, vamos fazer aquilo que a gente fez, que já vendeu, então, vamos modificar um pouquinho, mas, acaba sendo, vamos dizer assim, uma coisa que eu já vi, muda um pouquinho, e tal, blá 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 blá, por isso que, quando, quando, os artistas e tal, não sei se é, tem a música de trabalho, que é a música que vai para a mídia, e tem as outras músicas, que ficam, vamos dizer assim, relegadas a um segundo plano, fazem a base, não é? É, e tem coisas fantásticas, coisas fantásticas, mas as gravadoras, que sabiam de tudo, e dançaram, porque não sabiam da internet, então, as gravadoras dançaram, não é? Por causa dessa, um dos fatores, além da tecnologia, da internet, da facilidade, do custo baixo, a internet é muito mais barata, não é? Do que você produzir alguma coisa. Peçanha, a gente está já chegando quase no fim aí da nossa meia hora, tem duas coisinhas que eu queria que você falasse, primeiro da sua relação com artistas, por exemplo, como a Nana. A Nana, ela estava na Argentina, estava fora praticamente do mercado fonográfico brasileiro, e quando ela veio, o Durval, na CID, abriu um grande espaço, e eu acho que justo e merecido e com tudo. É porque as gravadoras, a Nana falava muito com o divulgador, poxa, a minha música não vende, não, a discussão era exatamente essa, porque o disco era um disco elitista, os vendedores achavam que era um disco elitista, que por isso não tocava nas rádios, entende? E aí ela falava, poxa, mas se não não vende, porque não toca. E realmente, ela teve... Eu conheço bem essa fala, falei que eu fui divulgador. Essa praia, você já pranchou nessa praia, já surfou nessa praia, então ela falava isso, mas se não toca, falava com o divulgador, em reuniões na gravadora, se não toca, não vai vender, porque as pessoas não vão ter conhecimento. Então, ficava esse embate. E o primeiro disco que a Cid lançou da Nana não foi produzido pelo Durval, foi um disco comprado que estava pronto, se eu não me engano, na Argentina. Ela gravou lá, se eu tiver errado, ela me desculpa e tal, ela depois me liga, me dando uma bronca, Nana, às vezes, gosta de dar uma bronca, mas eu entendo muito ela, muito, muito, e gosto muito dela, do trabalho dela, dela como pessoa, acho ela fantástica. E a gente teve uma relação muito próxima quando eu fiz essas capas, porque eu ia muito ao apartamento dela, ela morava ali no Jóquio, em frente ao Jóquio, na Praça São Santos do... Conheci Denise e indo para a escola. Estela com o uniforme chegando do colégio. Outro dia tive o prazer até de estar com a Denise, um trabalho seu, ela estava junto com você, se eu não me engano, e ela me deu o telefone de Nana, falou, liga para ela, ela vai adorar e tal, eu liguei, mas não deu água, não teve retorno, acho que ela estava ocupada, alguma coisa assim. mas a gente era muito ligado pelo trabalho, a gente acabou ficando, criando uma coisa extra de trabalho, no sentido de amizade, de relação, eu gostava muito, quem não gosta do Dorival Caim, não queremos merecer de maneira nenhuma Danilo e o Dori e a Nana, mas salve Dorival Caim, aí que saudade eu tenho da Bahia. Eu nunca fui, aliás, fui uma vez a Bahia, profissionalmente, fui já em propaganda, já fazendo propaganda, não trabalhava mais com disco, e tem todo sentido o Dorival falar, ai que saudade eu tenho da Bahia, se eu escutasse que mamãe dizia, ah meu Deus, eu era feliz e não sabia. Contar para você uma história que eu acho que você não sabe, eu se sabe e a gente, o nosso público não sabe. Eu trabalhei com o Harry Zuckerman, não trabalhei com ele, trabalhei para ele, a nossa agência, onde você inclusive foi diretor de criação, atendia durante um tempo a CID, e o Harry me deu uma tarefa muito complexa num determinado momento da minha vida, ali, nem me lembro mais o ano que foi, que foi reeditar, não, ele me deu a função de reeditar Calbi Peixoto, eu cheguei a trabalhar para o Calbi propondo um ressurgimento, ele fechou um contrato com o Calbi que queria fazer uma repaginação da vida, da carreira do Calbi e eu ajudei a fazer isso lá nos anos 80, anos 80, você vê que tem mais coisa no nosso passado do que você imagina, mas eu queria que você fechasse essa conversa toda dizendo para o nosso público como é a sua sensação depois de tanta relação com a indústria do disco de ser pai de um músico, você tem um filho músico, conta aí para mim. Tenho, Pedro, ele é guitarrista, violonista e ele é enveredor para esse caminho da música e ele gosta muito, embora sofra muito com isso, porque não é só ele, é o músico e depois se você não tem aquela projeção que tantos têm por uma questão de estar na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa, isso é fundamental. Às vezes, você perde grandes talentos porque está na hora errada, foi trabalhar com uma pessoa que não era adequada, isso é da vida, isso é da vida. E Pedro está aí, é músico, ele fez parte da banda Rodox, ele era da banda, que é rock, a veia musical dele, embora toque tudo, é um músico completo dentro da arte dele, do violão e da guitarra dele, e me dá muito prazer, e Pedro acredita, e felizmente a mulher dele também acredita, e os filhos, e eu acho muito legal, chama Pedro Nogueira artisticamente, e tem dado as aulas dele agora, e participa de estúdio, é músico de estúdio, é convidado, tem uma relação muito saudável com os amigos, Pedro é uma pessoa muito afável. Pensa aí, ter outro filho, ter outro filho foi também uma peça importante nesse teu processo de fazer capa, ele te ajudou muito. Muito, muito. E foi muito bom você lembrar, porque no início, quando eu tive um estúdio e cuidava muito de, trabalhava muito com o mercado fonográfico, o João foi fundamental na parte de digitação digital, finalizador, ele que finalizou praticamente todas as capas, eu tive outros finalizadores, mas o João foi fundamental pela qualidade, o empenho dele e o profissionalismo que ele encarava o trabalho que ele fazia comigo. Para a gente chegar no fim desse programa, a pergunta que não quer calar, você canta ou toca algum instrumento? Não, não canto. Nenhuma relação pessoal com a música? Não, eu gosto de música, não, não canto, infelizmente, cantava-se no banheiro, mal, eu vivo com música o tempo inteiro, tenho rádio, CD, tenho MP3, não uso, o máximo que eu uso é CD, parei no CD, mas a música é fundamental, a música... Você vai ser um ouvinte da sonora, para com esse negócio de falar mal do MP3, que você agora é... não, 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 claro, não, ai, caramba, esse projeto, eu acho que tem, tem tudo, tem tudo de verdade para criar um espaço, eu até falaria, não sei se você conhece a Fernanda Abreu, porque ela tem essa leitura com relação a disco, eu vi isso em entrevista, né, ela falando que as pessoas não conhecem o cara que faz a capa, o fotógrafo, o cara que serve cafezinho, né, teve uma época que Milton, Milton Nascimento, teve uma capa e quem fez, se não me engano, foi no Augusto, que já foi embora, um grande designer, um grande capista, né, e fez algumas capas do Milton, e tem uma capa, uma ficha técnica, tem cafezinho, dona fulana de pau, e é muito importante aquele cafezinho às três da manhã, né, quando você já está mais para lá do que para cá, então chega aquela pessoa com todo carinho servindo um café e faz parte da equipe, né, bastidores, não é isso? É, é muito importante, é muito importante você valorizar, né, toda uma equipe, né, você não trabalha sozinho, nada acontece sozinho. Ainda mais nessa arte, né, nessa música, né? É claro, 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 então é muito importante. Peçanha, querido, prazer enorme ter você conosco aqui, um ótimo domingo para você, um domingo radiante para o Rio de Janeiro, me mande as capas para eu editar você direitinho. Vagabundo é mau, mas dessa vez ele não se deu bem, foi assaltar a casa de pobre, vê só o que aconteceu, o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração, o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração, já pensou se o gato não tem um infarto malandro e morre no meu barracão, eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão, é só uma gata Sonora para quem curte música e seus bastidores.